Olá, muito boa noite, está começando agora o Cartão Verde Bahia e ainda embalado pela emoção da conquista do Tricolor do Tetra da Copa do Nordeste. A gente vai falar agora sobre o jogo e a campanha do Tricolor na competição com o técnico Dado Cavalcante, um dos nossos convidados. Vamos falar também sobre o Brasileirão Feminino, sobre canoagem, que pode ter mais um baiano brigando por medalha em Tóquio. E, é claro, vamos repercutir a reta final do Campeonato Baiano. Atlético, Joazeirense, Bahia e Bahia de Feira já entraram em campo e a gente fala sobre isso com o nosso outro convidado, Edson Lateral e capitão do Carcará. Antes disso, deixa eu dar meu boa noite, que ele já apareceu aqui na tela. Elton Serra, boa noite para você. Boa noite, Ayana. Um spoiler. Pois é, boa noite. Como se fosse novidade, né? Pois é, quebrou um pouco o protocolo nessa segunda-feira, né? Mas boa noite para quem está assistindo a gente e parabéns ao Bahia, parabéns ao torcedor do Bahia, né? Um título importante. Até fazendo, fugindo um pouco da questão esportiva, eu vi no sábado muita gente comemorando na cidade, né? Dentro das suas casas até, né? Fazendo ali sua festa de maneira ordeira e isolada. Para quem cumpriu o protocolo de isolamento, porque a gente ainda vive em pandemia e a gente percebe o quanto o futebol, ele resgata um pouco a autoestima do próprio ser humano, né? Do torcedor e a gente percebe já o torcedor um pouco mais feliz, mais satisfeito. Dá um pouco também de alento a essas pessoas que vivem momentos difíceis. Então, acho que também é uma conquista que afaga o coração de muita gente que tem passado por dificuldades ao longo dessa pandemia. Então, a gente sabe que o esporte, ele tem seus protocolos, ele tem seguido, né? E com essa rigidez necessária e, ao mesmo tempo, ele emite essa vibração, né? De tranquilidade, de emoção, né? De alegria quando um time é campeão. E o Bahia proporcionou isso à sua nação nesse fim de semana. Bom, já vou aproveitar aqui agora no início do programa e já convidar você para participar do Cartão Verde. Então, manda mensagem, deixa seu comentário em nossas redes sociais, facebook.com.br TV Bahia. E também tem nossa live lá que o pessoal fica batendo papo e resenhando durante o programa. Então, tem a nossa live no youtube.com.br TV Bahia. Então, manda sua mensagem para que eu possa passar a pergunta para o Elton, para o Dado Cavalcante e para o Edson também que vai participar do programa daqui a pouco. E olha só, o Bahia é tetracampeão do Nordeste, o Tricolor trouxe de volta para Salvador a orelhuda Tássia da Lampions. O esquadrão perdeu a primeira partida da final aqui em Pituassu e precisou se superar. E olha só, tirou a invisibilidade do Ceará em pleno Castelão, levou a disputa para os pênaltis e, mais uma vez, viu o goleiro Matheus Teixeira e o zagueiro com decisivos para o título. Em campo, a maior rivalidade do Nordeste. O Ceará tinha a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida da final em Salvador. O Tricolor jogava também contra um tabu. Desde 2018, não vencia o rival cearense, que chegou à final invicto. O Bahia jogava pelo tetracampeonato do Nordeste. O Ceará, pelo Tri. Os dois títulos anteriores vencidos justamente em cima do Tricolor. Tassiano, por pouco, não abriu placar nessa jogada. A bomba de Rodriguinho foi defendida por Richard. Vina driblou o Matheus Teixeira, mas não conseguiu concluir. Os gols que faltaram no primeiro tempo saíram no segundo. 15 minutos e a bola cruzada na área cearense foi desviada pela mão de Luiz Otávio. Pênalti marcado com auxílio do VAR. Rodriguinho deslocou o Richard. O Bahia fez 1 a 0 e derrubou a vantagem cearense. Mas faltava o dele. Gilberto aproveitou bem o passe de Rodriguinho, puxou para a esquerda e bateu forte. Olha o Gilberto! Gol! Mais aos 38 minutos, ele de novo balançou as redes. Jael, de cabeça, escorando cruzamentos de Marlon. O resultado mandou a decisão para a cobrança de pênaltis. Rodriguinho marcou. Lima também. Matheus Galdezani manteve a vantagem tricolor. Matheus Teixeira defendeu cobrança de Jorginho. Tony Anderson desperdiçou. Mas Marlon mandou para fora. Conte bateu firme para garantir o tetracampeonato. Germão Conte, vem de perna direita, batida para o gol! Gol! E o Bahia recuperou a hegemonia do Nordestão e igualou o rival Vitória em número de títulos como o maior do Nordeste. Gilberto foi o artilheiro da competição com 8 gols e a orelhuda é dos baianos. Daqui a pouco tem uma análise dessa partida, porque antes o comandante do Tetra está aqui com a gente essa noite. Dado Cavalcante, seja bem-vindo. Deve ter passado um filme na sua cabeça. Do time de transição em 2019 ao retorno como coordenador de futebol de base em outubro de 2020. Aí você assumiu o profissional em dezembro, livrou o Bahia do rebaixamento, classificou para a Sul-Americana. Quanta coisa! E ontem comemorou o título da Copa da Nordeste. Boa noite para você. Parabéns pelo trabalho e pelo título. Boa noite, Ayana, Elton. Prazer estar voltando aqui a conversar com vocês no Cartão Verde. Muito feliz, muito realizado com essa conquista, por tudo que envolve esse campeonato, por tudo que envolve o jogo, o confronto contra o adversário, ter que buscar o resultado, buscar um placar fora de casa. Então, feliz demais com essa realização. Feliz também por ter dado essa alegria ao nosso torcedor, para as pessoas que vibraram, que comemoraram, que celebraram junto conosco, foi essa conquista. Dado, algo que repercutiu bastante, até foram as palavras do presidente Guilherme Belintani, foi de um treinador jovem, um treinador nordestino, e isso é uma representatividade muito grande para quem está aqui no Nordeste. E além de uma outra questão, que é a desconfiança que você conseguiu converter em título, em resultados. É, essa condição, ela talvez seja muito marcante para muitas pessoas, mas eu sempre entendi de forma natural, não existe nenhum profissional que trabalhe como treinador que tenha unanimidade nos clubes, eu sempre entendi de forma natural, a desconfiança, a desconfiança é uma desconfiança geral, a desconfiança de qualquer tipo de visão, de uma equipe que brigou o ano todo contra o rebaixamento, escapou nas duas últimas rodadas e depois classificou na Sul-Americana, então sempre tem as pessoas com o pezinho atrás, pô, será que é isso mesmo, será que o trabalho é bom, será que vai trazer frutos, trazer resultado, eu não, eu sempre compreendi essa condição, não trouxe para mim nenhum tipo de responsabilidade a mais por isso ou por outro motivo. Eu simplesmente sou um treinador, sou um treinador como qualquer outro, eu sou um treinador com virtudes e defeitos, sou um treinador com experiências e com não experiências, então fiz o meu melhor e continuo fazendo o meu melhor, vou fazer o meu melhor no Doutor Bahia e vou procurar fazer com que esse melhor nos traga resultados, nos traga um bom ano, como eu sempre falei que era essa meta, 2021, a temporada 2021, será uma temporada muito melhor do que 2020 e acho que nós iniciamos muito bem. Dado, boa noite para você, agora sim, parabéns pela conquista, mais uma conquista na carreira porque são 39 anos de idade e já algumas conquistas para aquele que não sabe e você não é seu primeiro título lá, inclusive você se tornou o primeiro técnico a conquistar a Copa Verde e tem duas, com o Paysandu e a Copa do Nordeste, nenhum outro treinador tem esses dois títulos aí juntos, como a Ayana falou, um técnico nordestino, eu estava até, quando ela falou isso eu lembrei aqui do segundo gol do Bahia, saiu do Matheus Bahia, de Salvador, passe para Rodriguinho, que é de Natal, do Rio Grande do Norte, e gol do Gilberto, que é Sérgio Pan, que é alagoano, né? Então até a construção do gol foi uma construção da região nordeste, né? E culminou aí no título do Bahia, claro, na disputa de pênaltis. Mas eu queria que você falasse também com relação ao que foi preponderante para que o trabalho do Bahia fosse retomado dessa forma. O Bahia veio de um campeonato brasileiro muito irregular e se a gente for fazer o recorte da pior defesa do campeonato brasileiro durante um momento da competição e olhar para essa defesa hoje, claro, com dois novos jogadores, mas com um sistema bem parecido, um ataque funcionando muito mais, Rossi sendo mais participativo e titular absoluta, o Rodriguinho funcionando como o segundo atacante, ela encostando no Gilberto, uma função que ele até fez com o Roger Machado, mas que por um tempo ele foi voltando um pouco mais. Você apostando nos garotos da transição, como o Patrick, entrou o Guedes também na lateral direita, o próprio Matheus Teixeira que foi herói na semifinal e também na decisão, de todos esses ingredientes, claro que você pode citar todos, mas o que foi preponderante para essa mudança de chave, né? De um Bahia muito diferente do que boa parte da temporada de 2020. Acredito muito na nossa força interna, na nossa força mental. Nós sofremos muito o ano passado e sofremos juntos, nos fortalecemos internamente. Era necessário fazer alguns ajustes, algumas saídas e fomos muito criteriosos nas chegadas. Nós avaliamos demais perfis, avaliamos principalmente estado anímico, nós queríamos uma equipe mais vibrante, nós conseguimos trazer jogadores com esse perfil, nós fortalecemos ainda mais o nosso grupo, não só com a condição técnica, nossa equipe ficou mais forte fisicamente, nossa equipe ficou mais alta, não que isso seja primordial, não que isso tenha sido a função primária das contratações, mas essa era o que eu chamo de critério de desempate, na hora de fazer as nossas escolhas e buscar os jogadores técnicos, mas olhamos demais alguma condição externa que trouxesse uma mudança significativa em relação a perfil de grupo. E conseguimos muita força interna, conseguimos muita força de união, de unidade. Esses jogadores, eles trouxeram também alguma coisa a mais, agregaram alguma coisa a mais no nosso grupo. A utilização dos garotos com oxigênio a mais, um pouco mais. Mostramos para todos os outros da transição que o Bahia é isso, que eles precisam buscar o seu espaço, que existe espaço em cima, é só jogar, é só correr atrás, que não tem uma condição específica de utilizações de atletas. Na minha função vai jogar, que ele merece estar jogando, então independente de idade, independente de currículo, houve um impedimento grande, houve essa força interna de mobilização de várias funções, de comissão técnica, de jogadores, dos jogadores mais experientes, dos mais jovens e essa unidade nos trouxe esse título. Dado, muita gente mandando pergunta já, com a sua presença aqui no Cartão Verde. Então, tem o Felipe Bittencourt e o Pericles Mendes. A pergunta é mais ou menos a mesma, pelo menos, quer dizer, mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos lá. Dado, o equilíbrio que tanto procurava se uma pré-temporada definitivamente chegou ou esse equilíbrio apenas chegará quando o elenco estiver completo? E o Pericles pergunta sobre contratações e reforços. Então, são perguntas semelhantes. Bom, o equilíbrio buscado, comentado por mim em coletivas, em entrevistas, ele não são compartimentos, não é aquela coisa de gaveta, você fecha uma gaveta, abre outra, encerra isso e começa a isso. Ah, está desequilibrado e logo em seguida é equilibrado. Eu entendo mais como naquela condição meio que degradê. As coisas vão se transformando do claro para o escuro. Estamos ali naquela parte, naquele degradê. Entendo que evoluímos, mas ainda existe imagem para evolução. Acho que a nossa equipe pode ter mais consistência, acho que a gente pode conseguir evolução ainda nesse equilíbrio, nessa condição, nessa relação ataque e defesa. vai ser uma equipe mais competitiva. Sobre reforços, o Bahia nunca encerrou, vamos assim dizer, oficialmente a busca por novas contratações. Apenas estamos sendo muito mais criteriosos, estamos tendo um pouquinho mais de cuidado, até porque hoje nós temos um elenco, nós temos um grupo formado. Precisamos apenas de ajustes de alguns jogadores que possam vir para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Por isso, nosso cuidado tem que ser muito maior. A gente sabe que a margem de erro é pequena. A gente já falou muito sobre a questão orçamentária do clube, que é bem diferente de outros anos. Então, tudo isso nos traz mais cuidado para fazer as escolhas. Não vou comentar aqui, talvez tenha perguntas envolvidas a isso, quais são as posições. Não vou comentar sobre posições, porque eu sei que gera especulação, começa a vir boatos e começa a vir, ah, tem jogador aí pintando, tem jogador que está livre, tem jogador se oferecendo. Isso acaba trabalhando muito mais nas negociações que podem estar por vir. Então, o que eu posso afirmar é que o Bahia está buscando no mercado se fortalecer para ter um pouco mais de força nessa sequência de calendário de 2021. Mas a gente está vendo as belas imagens, inclusive, da comemoração do Bahia feita pelo clube, pela assessoria do clube através do Sócio Digital. Agradecer até ao próprio Bahia pela disponibilidade das imagens. E você falando com relação ao equilíbrio, muita gente fala, nunca critiquei, é até uma ironia até de rede social, nunca critiquei para dizer que elogiam, sempre elogiou alguém. Eu sempre falo, sempre critiquei, porque as críticas são fundamentais para que o trabalho seja bem feito e as críticas também precisam ser construtivas. E você sempre foi aberto às críticas e sempre foi um cara que entendeu o seu tamanho e a construção também, a sua importância dentro desse processo de reconstrução do elenco. Mas eu trouxe aqui durante boa parte desse início de temporada que o Bahia se tornou uma equipe muito forte pelo lado direito com essa dupla Nino-Paraíba e Rossi, os dois fundamentais ali na reta final da Série A e também nessa campanha da Copa do Nordeste. E que o lado esquerdo do Bahia não tinha essa dupla também. O Matheus Bahia até cresceu na reta final da Copa do Nordeste, aparecendo muito bem ali como opção ofensiva. Chegou também o Oscar Ruiz, que pode ser um jogador para fazer esse equilíbrio pelo lado esquerdo. Mas quando o Tassiano entrou, você acha que ficou na senuca de Bico, né? Não conseguiu tirar ali os três do meio campo para colocar um cara ali pelo lado esquerdo para fazer esse equilíbrio. Você já tem isso em mente? O time hoje, ele te dá esse equilíbrio necessário, mesmo você não tendo alguém do lado esquerdo que faz o que Rossi faz do lado direito? É, Elton, eu não sinto, sinceramente, que nós estamos numa sinuca de Bico, né? Não existe essa obrigatoriedade de você ter as mesmas características de um ataque pelo lado direito, tê-la pelo lado esquerdo. O trabalho do treinador, ela é um eterno cobertor curto. A dobra de função, vamos lá, de extrema e ala do lado direito, ela acontecendo do lado esquerdo fatalmente, vai me trazer uma reflexão em cima de algum outro setor. Nós temos uma construção muito efetiva, nós temos um início de jogo muito bom, pra mim, sinceramente, é o nosso ponto forte. Muitos falam do terço final, muitos falam dos jogadores que fazem gols, né? O do Rossi que tá fazendo gols, que já fez nesse ano, nesse início de ano, mais gols do que fez no ano passado inteiro. Do Gilberto, que é o nosso artilheiro, do Rodriguinho, que além de ser jogador que faz gols, é o cara da última bola da assistência. E, pra mim, sinceramente, o nosso diferencial é a forma que nós truímos que essa bola chegue à frente. E eu não, sinceramente, hoje eu não tenho tanta necessidade de buscar o jogador perfeito pra fazer as mesmas funções do Rossi pela direita, fazer do lado esquerdo. O Oscar tem funções parecidas, ele tem parecidas, mas ele tem grandes diferenças. É um jogador que ainda tá se adaptando à nossa forma de jogar, tá se adaptando à intensidade do jogo que nós estamos imprimindo, mas não é uma busca incessante de trazer a mesma caracterização de dupla de ataque lá à direita e do lado esquerdo. Eu não me sinto pressionado a isso. Eu acho importante a gente ter... A Brasileira, para a função, existe campeonato longo aí, expulsões, existe... O bairro vai estar muito... A gente tem mais... A gente tem mais dificuldade. O que eu falei é, a gente tem que fazer a busca pela não prática de peças, mas não necessariamente na reprodução. Nós não somos também capengas, né? Nós não só atacamos pelo lado direito, nós temos um ataque forte pelo lado esquerdo, só que de outra caracterização, com a outra formatação. Temos o Tassiano chegando de trás, como elemento de surpresa, pisando na área, fazendo gols. E a inclusão de um extremo aí pode tirar espaço do Tassiano, pode tirar espaço do Daniel, que é um articulador de jogadas, pode tirar o espaço do Rodriguinho, que é um flutuador, que joga nas costas dos volantes, levando perigo para o adversário. Pode tirar o espaço da nossa construção. Então, tudo isso é, sim, motivo de reflexão, mas não é, para mim, um desafio de ter que fazermos o mesmo que estamos fazendo pelo lado direito. Dado, a gente sabe que uma das missões aí do treinador dentro de um clube é recuperar jogadores, e jogadores que podem fazer a diferença dentro do time. E também, a gente sabe que o protagonismo é o coletivo, claro, mas alguns jogadores se tornaram destaque, como é o caso do Rodriguinho, e muitas perguntas que chegaram aqui citam o nome de Rodriguinho, e uma delas é do Alexandre Jatobá, que fala que Rodriguinho, um dos principais atletas da conquista, estava embaixo, com a comissão técnica que antecedeu. Qual foi o segredo para recuperar o Rodriguinho? Não tem segredo, assim, não acho que não vamos transformar também essa relação interpessoal entre treinador, atleta, mais precisamente entre eu e o Rodriguinho, em um case sensacionalista agora, seria até inoportuno, né? Não vou ser, não quero aqui valorizar demais, houve apenas uma conversa muito sincera, uma conversa clara sobre quais eram as minhas expectativas, e o que é que nós tínhamos de realidade, oportunidade naquele momento. Uma conversa pública que todo mundo soube, tudo o que aconteceu foi dito em outras entrevistas, já foi relatado, houve um entendimento, uma conversa direta, uma conversa verdadeira, e o mais importante para mim de tudo é o comportamento e a atitude que o Rodriguinho teve e tem tido, né? O Rodriguinho não é um capitão hoje, por acaso, ele não é uma liderança técnica que usa a braçadeira de capitão. O Rodriguinho é um exemplo hoje de comprometimento, é um exemplo de ações internas, de mobilização. Não estou nem colocando aqui em pauta, condição técnica de ter resolvido os jogos, é importante, estou falando do aspecto líder, liderança. Quando optei pela saída do Lucas Fonseca, na entrada do Conte, contigo em relação a quem usa, pelo que também aceita usar o atleta e ele trazer esse retorno. Então, assim, foi algo até certo ponto natural. As coisas foram acontecendo e foram evoluindo dia após dia, jogo após jogo. A cada momento de confiança trouxe mais força ainda. E eu apenas fico muito feliz. Sinceramente, fico feliz demais. O que acaba que foi uma... Não deixa de ter sido uma aposta, menina. Não deixa de ter sido uma condição bem pessoal mesmo. E isso... Eu fico feliz. Eu fico feliz por esse retorno que ele tem dado coletivamente, tecnicamente e principalmente na condição de líder. Dado, eu queria que você falasse um pouquinho, vamos esquecer um pouquinho o campo e bola, eu sei que é muito difícil, e até confidenciar algumas coisas, né? Você, quando chegou ao Bahia, logo lá no início para assumir a transição, você tinha um mercado ainda em clubes da Série A e da Série B e apostou num projeto de transição, né? O Bahia fez um bom campeonato baiano e culminou até no título de 2020. Você saiu para um projeto na Ferroviária e retornou para o Bahia, não para assumir, ser o treinador, né? Porque naquela oportunidade já tinha um treinador. Mas assim, você, desde que chegou, sempre mostrou sua identificação com o clube e principalmente o entendimento do que é o Esporte Clube Bahia. E isso fica claro até nas preleções que o próprio Bahia acaba divulgando nas redes sociais, nas suas entrevistas. Você é um pernambucano aí nato, um cara que conhece muito bem a região e conhece muito bem a Copa do Nordeste. E não é só estar no Bahia, é ser Bahia. Eu acho que você entendeu o ser, né? O ser Bahia. As preleções você trata com muito cuidado, fica bolando vídeos até para motivar os jogadores, para justamente tocar no coração também do atleta, porque ali não é só apenas um corpo correndo, né? Existe uma mente e um coração ali também que bate e precisa também desse incentivo. Queria que você falasse dessa questão do ser Bahia, né? Porque eu acho que você se tornou, inclusive, com essa sua passagem pelo clube. Eu aprendi muito rápido, né? Já existia o respeito, já existia o conhecimento, já existia o entendimento de fora, né? Da grandeza do clube, da paixão da torcida. Assim que eu cheguei, eu tive tempo para isso, né, Elton? Também tive alguns professores e algumas pessoas que me apresentaram no clube. Já citei ontem o BJ, que eu fui um deles, um cara que se aproximou lá da época da equipe de transição. Tive mais oportunidades de acompanhar a equipe principal, conseguir estar próximo do Sub-20, conseguir estar próximo do Sub-17, estava muito próximo do staff, das pessoas ali, dos bastidores, dos profissionais. Tanto é que, na minha apresentação, eu me dirigia a palavra, né, inicialmente aos atletas, na minha apresentação, mas depois, rapidamente, dirigia a palavra para o staff, né? Porque... A oportunidade também representa as pessoas, então, no caso. Então, assim, isso eu não tenho dúvida que favoreceu essa coisa e ela foi natural, assim, ela foi espontânea, ela não foi forçada, não foi... foi vindo, as coisas foram acontecendo, a ideia de trazer algumas condições externas, ela foi, pouco a pouco, ganhando mais força ainda, pela necessidade de buscar algo novo, de buscar um fato novo, de buscar uma motivação nova, alguma coisa final. Eu lembro demais que, nos últimos jogos, eu já sentia muito a condição da unidade interna, da força interna que nós tínhamos como grupo, como família mesmo ali, com a amizade dos atletas, uma relação muito harmoniosa com função técnico, com funcionários, mas faltava alguma coisa. E o que faltava era a unidade de jogador para jogador, ela se transformar de jogador para clube, né? Faltava ainda aquela coisa do vestir a camisa e incorporar o espírito mesmo, daquela sintonia entre camisa e pele, de ficar apenas uma coisa só. E eu falei em um dos jogos que faltava aquilo. Nós tínhamos a necessidade de sentir a dor, nós sentíamos a dor do outro, a gente sentia o colega que se machucava, era uma comoção interna, a gente se sentia, assim, muito forte internamente, mas faltava a gente sentir a dor do torcedor. Faltava a gente sentir a dor da torcida, da falta de títulos, das gozações em relação ao Ceará. Faltava a gente sentir a dor mesmo do que foi vivido o ano passado. Eu direcionei muito o meu discurso para os jogadores remanescentes do ano passado. Direcionei para os caras que chegavam, que estavam chegando, que eles precisavam sentir também a dor dos caras que já estavam aqui e que perderam esse título o ano passado. Então, acho que foi natural e entendo que a gente conseguiu essa sintonia muito bacana. Os jogadores, eles em campo, eles vestem mesmo a camisa, a coisa flui, a coisa está bem bacana mesmo. Esse troféu aí, esse triunfo, essa conquista aí, de forma natural, pelas consequências do que apresentamos diariamente. Dado, para a gente fechar, a gente não pode deixar de falar do Campeonato Baiano, que está na fase final e que tem transmissão aqui da TVE. E eu queria que você passasse a sua impressão sobre esse momento do time de transição, já que agora você está no profissional. esse diálogo que existe entre a comissão do time de transição, junto com vocês, que trabalham todos juntos, o tempo inteiro juntos, dialogando. Isso que é uma padronização de conceitos, metodologias, sistema de jogo. Queria que você falasse um pouquinho disso, até porque a gente sabe que a gente chega aí na reta final e a possibilidade de mais um título para o Bahia. A relação, ela é 100%. O Claudinho, ele é treinador da equipe de transição e auxiliar técnico da equipe principal. Então, o Claudinho está totalmente dentro do contexto da equipe principal e a condição de desenho, de modelo, de sistema. É tudo muito próximo, tudo muito parecido. Nós não podemos deixar de lembrar que existe a diferença técnica individual, existe a diferença de atletas, existe a diferença de experiências. A gente, às vezes, é lógico que quem veste a camisa do Bahia precisa estar preparado para as exigências do que é vestir a camisa do Bahia. Mas essa equipe de transição, ela é uma equipe muito jovem, uma equipe bem jovem, bem mais jovem até do que a equipe de transição do ano passado. Tem muitos jogadores com idade de sub-20 jogando. O Marcelo, o atacante titular, ainda tem dois anos de sub-20, o Cristian, a Iden, alguns que têm 20 anos. Ou seja, essa equipe jovem, ela precisa de confiança e eu entendo que nós também estamos num momento oportuno, num momento bom, num momento de crescente, de bons resultados. São três triunfos consecutivos, se não me falha a memória. Vai faltar experiência, vai faltar talvez até em algumas oportunidades, vamos sofrer um pouquinho com a questão técnica, mas os meninos têm se entregado. A gente entende que o resultado já sendo muito bem feito, o Matheus Teixeira hoje é um trunfo nosso, porque jogou, estava jogando, na hora de colocar o Matheus para jogar, nós não tivemos dúvida nenhuma, quando soubemos do Covid do Douglas, a gente fala, aconteceu isso, o Douglas está vivo, o Teixeira joga, tudo bem, o Teixeira joga, foi uma coisa bem natural, não foi aquela coisa do tipo, ah... Travou a internet do dado. O Nino, o melhor do time, o melhor do Nino, para que sou o melhor jogador do primeiro jogo da final, seria o cartão. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Gardo fez o prato aqui, então, esse é o trabalho de retroalimentação do clube através da equipe de transição. Dado, muito obrigada pela participação aqui no Cartão Verde, mais uma vez, agradecer a colaboração e a disponibilidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar conversando com você e com o Elton também, beijão para todos. Valeu, Dado, parabéns. E olha só, Elton, só para a gente aproveitar aqui, hoje tem olho tático, não tem? Tem, tem, tem. Então, olha só, mas antes da gente fazer essa análise, teve briga em campo aí depois do apito final e foi relatado na súmula pelo árbitro da partida Denis da Silva Ribeiro, Serafim, dois atletas do Bahia e três do Ceará foram expulsos. De acordo com o árbitro que revisou as imagens com a ajuda do árbitro de Videl, a confusão começou depois de provocações de Nino Paraíba que entrou em campo depois do jogo junto com o presidente do Bahia, Guilherme Belintani e os outros atletas que não disputaram a final. Ele teria provocado verbalmente Jael do Ceará e dado um tapa no braço do jogador que revidou com socos. Ainda de acordo com a súmula, Nino, Daniel e Juninho agrediram Steve Mendoza com chutes e socos. O atleta do Ceará tentou agredir outros atletas inclusive com uma cadeira. Daniel e Juninho do Bahia foram expulsos assim como Jael, Mendoza e Gabriel Dias do Ceará. Nino, como não estava relacionado para a partida, não levou o cartão, mas pode ser punido pelo STJD. Parece que é característica de finais, né? E que quando o clima esquenta aí a gente tem que ver imagens como essa e ficar repetindo aquele discurso, Elton, de imagens lamentáveis, que futebol não é isso. São as famosas cenas lamentáveis, né? Cenas lamentáveis. A gente tem um discurso repetitivo, mas parece que pouco muda, né, Elton? Em uma final de campeonato do tamanho da Copa do Nordeste, o risco de acontecer uma situação como essa é grande, mas a gente vê que os jogadores ainda não conseguem ter o autocontrole, né? A gente sabe que o nível de competitividade é muito alto e os que vencem muitas vezes exageram nas provocações e os que perdem muitas vezes não aceitam as provocações. A gente já viu muito jogador provocador que quando é provocado não gosta. sempre tem essa questão de o meu lado está sempre certo. É claro que ali numa confusão onde você tem ali 30 pessoas envolvidas, é muito difícil saber o estopim, né? O próprio árbitro relatou na súmula que o Nino pulou a arquibancada e provocou o Mendoza, mas na verdade ele não pulou a arquibancada, né? As grades ali, a parte de acrílico estava fechada, ele teve que fazer o retorno ali por dentro da arquibancada e passar pelo túnel e sair para o campo. Então, a gente viu ali que realmente foi uma provocação que começou no próprio Nino e que terminou nessa confusão generalizada. O derrotado nunca aceita isso porque ano passado o Ceará venceu a Copa do Nordeste jogando na casa do Bahia e a gente não viu essa confusão toda. Depende muito do personagem, do tamanho do pavio do personagem, a gente viu o Jael por exemplo muito exaltado nesses dois jogos, a gente viu o Mendoza muito exaltado nesses dois jogos e aí, claro que quando um jogador é provocado vai aquele efeito de manada onde você vai proteger entre aspas o seu colega agredindo o outro. Realmente ficou uma cena ali que ofuscou um pouco a conquista do Bahia porque depois foi festa só o Bahia em campo recebendo as medalhas e o troféu um troféu muito importante para a história do clube. O Bahia apostou muito nessa Copa do Nordeste é importante lembrar que o Bahia ganhou uma boa quantia em dinheiro com esse título conquistou uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem não vai precisar passar por duas fases como passou esse ano e nos anos anteriores então já economizou inclusive um pedaço do calendário porque vai entre aspas descansar enquanto outras equipes estão disputando a Copa do Brasil então o legado técnico e financeiro é muito maior e eu acho que a gente tem que ficar com o que aconteceu nos 180 minutos porque foi uma final digna de Copa do Nordeste duas equipes muito bem qualificadas duas grandezas do futebol da região o Ceará fez um excelente campeonato o Ceará terminou como o melhor time da Série A do ano passado da temporada passada e para mim ainda tem um trabalho mais bem construído da região mas o Bahia já está subindo seu patamar novamente e pode ocupar esse espaço de protagonismo já começou no sábado vencendo a equipe do Ceará vamos de olho tático roda a vinheta vamos ver aqui então como foi a construção do penúltimo gol da Copa do Nordeste que foi o gol de Gilberto o último acabou sendo do Jael nos 90 minutos claro e a gente sabe que a defesa do Ceará sempre foi o grande forte da equipe sem nenhum trocadilho com o Fortaleza que é o grande rival mas é o nome da cidade capital cearense mas o Bahia conseguiu aproveitar o espaço vazio deixado por essa dupla de zaga que tem sido tão badalada nessa temporada 2021 e a gente vai ver como aconteceu esse gol lançamento para a área e aí o Ceará já perdia por 1 a 0 a gente vai ver que foi meio que por uma bafa e nesse momento a retomada da bola pode pausar a gente vai ver aqui os dois zagueiros os dois zagueiros estão na área o Luiz Otávio e o Messias os dois estavam aqui para tentar uma cabeçada tentar forçar um pouco o jogo e o Matheus Bahia recupera essa bola então quando o Bahia faz a recuperação da bola a melhor defesa que acabou sendo inclusive com cinco gols sofridos do campeonato ficou para trás e aí o Matheus Bahia faz a transição nesse momento que ele toca para o Rodriguinho a gente vai pausar novamente porque o Rodriguinho ele toca ele recebe e gira quando ele gira e fica de frente ele tem apenas um marcador aqui que se eu não estou enganado é o Mendoza parece e do outro lado ali o Gilberto ou seja um contra um nas duas situações ou dois contra dois e os zagueiros ficaram para trás então o que acontece o Rodriguinho muito inteligente ele com a visão periférica dele a gente vai ver agora aqui na transição ofensiva quando a marcação está toda por um lado ele deu essa olhada para o Gilberto e a gente vai pausar novamente o Gilberto recebe com todo esse espaço para ele ou progredir fazer um contra um ou ele tentar fazer com que a bola entre por aqui ou seja num novo toque para o Matheus Bahia que começou a jogar e já está aqui para tentar finalizar a gente vai ver na sequência que quando ele dá o corte no jogador do Ceará ele vai ter o espaço necessário criado pelo próprio Rodriguinho pelo time do Bahia para finalizar e fazer o segundo gol é uma construção de contra-ataque o Bahia fez muitos gols de transições ofensivas assim desde que o Dado Cavalcante assumiu imagino que o Bahia vai encontrar muito isso no campeonato brasileiro se a gente for imaginar que o Bahia muitas vezes vai jogar com um time fechado esperando para sair no contra-ataque e tem esse trunfo de ter um Rodriguinho fazendo essa transição rápida fisicamente bem se questionava muito a questão física de Rodriguinho ele mostra que realmente está inteiro terminou o jogo inclusive os 90 minutos e o Gilberto também que aí tem essa história também né Ana Gilberto deu uma entrevista depois do jogo dizendo que é o ciclo está se afunilando vamos conversar com a diretoria eu imagino que eu vou buscar outros caminhos novos caminhos dá a entender que não vai permanecer ele tem contrato até dezembro mas a partir de junho pode assinar um pré-contrato ou pode assinar um acordo e o Bahia ganhar financeiramente com isso e ele numa janela aí do meio do ano sair até para disputar o campeonato brasileiro porque se ele for disputar por outra equipe da Série A ele só pode fazer seis partidas jogar por um mesmo clube da mesma divisão então tem isso também mas o Gilberto também ajuda nessa construção nessa velocidade é um atacante de muita movimentação que resumiu aí o que foi boa parte do Bahia nessa Copa do Nordeste com esse belíssimo gol de transição ofensiva isso aí olha só teve Bahia no sábado pela Copa do Nordeste Bahia no domingo pelo Campeonato Baiano e Bahia hoje também pelo Brasileirão Feminino as mulheres de aço jogaram hoje contra o Real Brasília atual equipe de Gadu e Dan o Real saiu na frente aos 32 no segundo tempo com Isabela depois de cobrança de escanteio e Priscila deixou tudo igual já nos acréscimos tem muita tem muita ex-atleta do Bahia tem ainda um lance da Ellen também que foi quase um gol e o Bahia não venceu na competição e soma três pontos em seis jogos fruto de três empates um time que faz dois jogos agora consecutivos fora de casa esse foi o primeiro contra o Real Brasília vogo ex-Bahia algumas jogadoras que passaram pelo Bahia inclusive Gadu que a gente está vendo que participou do jogo foi titular da equipe mas é um eu vou repetir o que eu falei no jogo anterior no jogo contra a Ferroviária o Bahia é um time que está em construção ainda e que disputa uma divisão muito mais forte do que a que disputava é uma aí o lance da Ellen que você citou é um time que vai precisar volta a repetir vai precisar se manter é um campeonato de sobrevivência o Bahia precisa permanecer na Série A1 está conhecendo aí o campeonato para se fortalecer para as próximas temporadas é absolutamente natural uma campanha de luta contra o rebaixamento a não ser que você faça um investimento absurdo como outras equipes fazem como Havaí como Corinthians como a Ferroviária o Palmeiras tem feito um investimento muito grande também levando jogadores de seleção e é uma situação onde o Bahia precisa entender o seu tamanho nessa competição eu acho que é um campeonato de permanência e aí para permanecer vai ter que jogar um pouco mais vai ter que ser um time que vai ter que ganhar jogos para permanecer na primeira divisão e aí sonhar com voos mais altos nas próximas temporadas e é uma realidade dos times que subiram Botafogo, Nápoles, Bahia então os times estão vivendo essa realidade semelhante lutando para não cair a gente vai para um rápido intervalo volta daqui a pouco falando aí mais do Bahia do Campeonato Baiano que chegou às fases de semifinais a gente volta já para ajudar a gente a sair de vez dessa situação precisamos da vacina porque a vacina não salva apenas as pessoas salva também o comércio do fechamento salva as famílias do desemprego e os hospitais do colapso por isso o governo do estado arregaçou as mangas e além de abrir leitos e lançar programas de auxílio para quem mais precisa também investe na vacina é assim trabalhando sério que vamos vencer a pandemia governo do estado Bahia meu orgulho a Maxi Cola agora é Maxi Plus argamassas rejuntes texturas tintas e muito mais a nossa família cresceu agora somos Plus estamos abrindo caminho para o futuro um novo nome a mesma tradição tem sempre um produto Maxi Plus que resolve a sua obra todo mundo sabe que a vacina salva a economia e as vidas mas enquanto a vacina não chega para todos a Bahia enfrenta o maior desafio da história com o maior programa de auxílio do país é o Estado Solidário o governo do estado está investindo mais de um bilhão de reais para cuidar de milhões de baianos cuidar do empresário e dos empregos com a prorrogação do ICMS para 60 mil comerciantes e crédito especial para 25 mil microempreendedores cuidar daqueles que mais precisam com o pagamento da conta de água para 860 mil baianos e milhares de vagas para cursos profissionalizantes com bolsas de 120 reais cuidar dos estudantes e suas famílias com vale alimentação de 55 reais para 800 mil estudantes e bolsa presença de 150 reais para 257 mil famílias porque se o momento é de dificuldade aqui tem governo que cuida de gente governo do estado Bahia meu orgulho universo de possibilidades valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais clínicas de veterinária fisioterapia psicologia nutrição fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas time profissional de futebol além da fábrica de cosméticos restaurantes e teatro faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem a UNIRB está presente em todo o Nordeste com 26 unidades em 16 cidades UNIRB construindo sonhos para ajudar a gente a sair de vez dessa situação precisamos da vacina porque a vacina não salva apenas as pessoas salva também o comércio do fechamento salva as famílias do desemprego e os hospitais do colapso por isso o governo do estado arregaçou as mangas e além de abrir leitos e lançar programas de auxílio para quem mais precisa também investe na vacina é assim trabalhando sério que vamos vencer a pandemia governo do estado Bahia meu orgulho cartão verde de volta Vitória volta a se apresentar amanhã no Barradão de olho na estreia da série B e o rubro negro anunciou um novo reforço atacante Guilherme de 19 anos que vem por empréstimo do Atlético Mineiro até o final da série B ele já chegou em Salvador e deve estar à disposição do técnico Rodrigo Chagas para o treino de amanhã vamos falar de campeonato baiano na outra semifinal a líder joazeirense vai ter que correr atrás do prejuízo o Atlético venceu o duelo de ida por 2 a 1 lá no Carneirão o Carneirão recebeu o jogo com cara de semifinal partida pegada disputada truncada não tinha espaço para a bola perdida é o adversário que mais pontou na competição mas a gente está jogando dentro de casa nós temos que fazer prevalecer o mando de campo e vamos buscar o resultado positivo nem a vitória nossa hoje decida a nossa ida para a final o início da partida já mostrava como seria quente o jogo Vitinho recebeu o lançamento e saiu de cara com Rodrigo Calaça goleiro fez grande defesa na outra oportunidade do Atlético Dionísio saiu fazendo a limpa na defesa adversária deixaram ele sozinho mais uma vez driblou dois a batida para o gol e em pleno dia das mães claro que não poderia faltar homenagens olha aí dona Sidneya recebendo o carinho do filhão poder presentear minha mãe é uma coisa muito satisfatória para mim dedico esse gol a ela e fico muito feliz para ter feito o gol a Juazeirense teve dificuldades de trabalhar a bola no gramado encharcado do carneirão a superioridade do time da casa veio novamente no segundo tempo e se transformou em gol dessa vez Vitinho que mesmo baixinho fez de peixinho gol do Atlético Vitinho camisa 11 na comemoração um gol dedicado à mãe esse gol dedico totalmente a ela que passou por um problema de saúde e o que eu sou hoje devo tudo a ela meu pai minha avó aí a Juazeirense não teve jeito tinha que mudar o técnico Givanildo Sales fez mudanças no time que acabou dando certo na primeira chance é o Carlos ficou de cara mas na segunda chance não teve jeito chute de Kessley Tauan desviou de cabeça e diminuiu gol da Juazeirense o cancão de fogo tá no jogo o cancão de fogo ainda botou pressão no final Jô arriscou de longe e Fábio Lima foi buscar o placar do jogo aceso aqui no estádio Carneirão mostra o tamanho da vantagem construída pelo Atlético de Alagoinhas as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira em Juazeiro e o Carcará pode até empatar que ainda assim garante vaga na final do campeonato baiano acredito que esse gol foi muito importante um jogo de 180 minutos e agora tem 90 minutos em casa pra gente reverter o placar e conseguir a classificação E a gente vai conversar com o Edson capitão do Atlético de Alagoinhas que deu um passo importante aí como disse o Alain Guimarães nessa fase decisiva tem a vantagem aí do empate boa noite Edson queria saber de você o que é que fez o Atlético de Alagoinhas chegar nessa fase final garantir essa vantagem um elenco experiente que manteve a base e a gente viu aí que mesmo com a mudança de treinadores conseguiu manter o sistema de jogo a criação a finalização a se defender bem tudo isso fez com que o time chegasse com essa pequena grande vantagem nessa fase final do campeonato baiano? Boa noite a todos prazer pra vocês aqui participando do cartão verde nossa equipe vem trabalhando dia a dia focado sabendo que que queremos dentro da competição e foi mantido uma espinha do ano passado que tem nos ajudado sim muito mas não tem nada resolvido é um jogo de 180 minutos né e se passaram apenas 90 minutos sabemos da qualidade da equipe da Juazeirense já reverteram alguns resultados lá alguns placares dentro da casa ele é muito forte lá é continuar focado nosso objetivo esperando fazer um grande jogo lá Edson boa noite prazer tê-lo aqui no cartão verde o Atlético eu sempre falei aqui pelo menos na primeira parte do campeonato pra mim era o time que melhor jogava o campeonato baiano mesmo a Juazeirense tendo a melhor campanha falei isso aqui algumas vezes porque a Juazeirense era mais eficiente mas o Atlético tinha um futebol mais envolvente uma equipe que joga-se centroavante então tem o 21 e o Ronan se movimentando bastante o Miller sendo o 10 mas também que faz gol o Dionísio que fez uma partidaça ontem pra vocês esse é o segredo da equipe é uma equipe que é ousada vai pro ataque o tempo inteiro busca o jogo o tempo inteiro e essa ousadia que tem sido a grande virtude da equipe no campeonato boa noite sem dúvida sem dúvida nossa equipe é uma equipe leve uma equipe que tem um toque de bola muito bom ontem não deu pra apesar da vitória mas não deu pra estar colocando muito isso o campo muito enxacado mas a equipe sim que sempre teve um bom toque de bola que nós constantemente estamos sempre conseguindo pular fazer jogadas ali e estamos sempre chegando ali na condição de estar sempre finalizado como é que está o grupo pra essa final a gente sabe que a ansiedade o nervosismo trabalha bastante inclusive na questão técnica o nervosismo no passe e outras questões que envolvem a partida como é que está o grupo pra grande final a grande decisão não estou ouvindo oi agora estou ouvindo pronto vou repetir rapidinho sobre a ansiedade que pode atrapalhar tecnicamente o grupo em campo numa partida tão decisiva como é que está o elenco fala pra gente os bastidores do Atlético de Alagoinhas aqui é o clima dos melhores porque sabemos a dificuldade que é estar numa semifinal estar sonhando novamente tivemos o ano passado na final contra o Bahia estar novamente poder sonhar novamente estar em uma final eu particularmente tive a oportunidade de ser campeão baiano pela equipe do Bahia de Feira sem a dificuldade que é ser campeão pelo clube do interior o clima aqui o ambiente é dos melhores a equipe está focada sabemos da dificuldade que vai ser o jogo lá diante da Juazeirense mas estamos nos confiantes né esperando continuar esperando em Deus que até aqui ele tenha nos capacitado tenha nos fortalecido que possamos chegar lá com toda a humildade toda a sinceridade né respeitando a equipe da Juazeirense mas que possamos fazer um grande jogo e sair de lá classificado Edson até pra gente encerrar aqui esse papo o Atlético mudou duas vezes de técnico começou com o Estevam Soares teve o Zé Carigé e agora o Sérgio Araújo o que é que mudou nesse período você sente que a equipe evoluiu que a equipe está muito mais madura pra chegar à decisão do campeonato baiano é perdão o início da pergunta eu não atrapou é que eu falei que o Atlético mudou de técnico duas vezes né e agora com o Sérgio Araújo se houve uma evolução nos trabalhos em relação aos seus antecessores e o time está mais maduro pra disputar essa semifinal e chegar à decisão nós íamos trabalhando com o Zé Carigé um cara que nos ajudou bastante um cara que tem muitos porcentos nessa grande campanha com a chegada do Sérgio Araújo sim com certeza tem nos ajudado da melhor maneira possível tem tem o grupo na mão também então é isso é pra sempre ele no que ele tem atento os comandos dele é um cara que teve experiência em clube grande então acredito sim que nós temos a ganhar com isso né e esperamos fazer um grande jogo lá diante da equipe da Juazeirense Edson agradecer a participação aqui no Cartão Verde e boa sorte na sua semifinal ok obrigado eu que agradeço um abraço obrigada a você vamos falar da outra semifinal teve Bahia e Bahia de Feira em Campo vamos ver a gente vai ver os melhores momentos dois Bahias dois tricolores as duas equipes que decidiram o baiano de 2019 se reencontraram num confronto decisivo após dois anos o duelo desta vez veio um pouco antes na semifinal é com a aplicação que nós precisamos e principalmente a aplicação tática para conseguirmos o resultado o time do interior vinha com muitas mudanças algumas com a opção do treinador outras por falta de atletas como Kazumba e Dionis do outro lado o tricolor da capital levou a campo uma equipe praticamente igual seria uma aposta do professor no que deu certo até agora muda a atmosfera positiva os meninos que participaram muito bem da equipe principal conseguimos o título da Copa do Nordeste e agora outra batalha o Bahia até que tentou chegar ao gol do Tremendão mas encarou uma equipe fechada por falar nisso os dois Bahias têm as melhores defesas da primeira fase do Baianão o primeiro tempo foi morno quase frio o único lance de perigo mesmo foi com Deon olha o vacilo da defesa a chegada do Bahia de Feira o cruzamento do raio de Deon pra fora ele não tinha ninguém pra atrapalhar no segundo tempo mudanças nas duas equipes e não só no elenco mas no comportamento principalmente do Bahia depois de boas oportunidades como essa de Gustavo o brinquedo foi a vez de Pablo fazer a alegria da torcida do Tricolor de Aço após essa cobrança de escanteio meia altura facilitou o corte a tentativa batida gol de Pablo para o Bahia o Bahia de Feira até que tentou mas o tempo foi passando e com ele a chance de empatar na primeira partida da semifinal fim de jogo e mais uma vitória do time da capital já são 28 triunfos de 44 confrontos no total 7 empates e 10 vitórias do Tremendão felicidade isso aí é fruto de muito trabalho não só meu mas de toda a equipe junto com a comissão e conseguimos sair daqui com um resultado positivo se olharmos se olharmos a história os números podem até apontar para uma felicidade do Bahia da capital nessa semifinal mas nós estamos falando de futebol e esse 1 a 0 não significa nada diante da mágica que é esse esporte e outra o Bahia de Feira por ter tido uma melhor campanha na primeira fase do que o chará da capital decide em casa Juraci tem toda a razão é o resultado está tudo em aberto para os próximos jogos que vamos transmitir na quarta-feira a partir das 7 horas Juazeirense e Atlético Bahia de Feira e Bahia então são jogos na sequência então a partir das 7 horas todo mundo ligado na TV pois é estarei aí nessa rodada dupla a partir das 7 da noite Bahia precisa jogar um pouco mais se quiser chegar a decisão vai enfrentar um aniversário muito forte que é o Bahia de Feira uma equipe que joga muito bem na Arena Cajueiro Elton Serra mais um encontro aqui até a próxima segunda até a próxima um abraço a todos pessoal o Cartão Verde vai terminando por aqui agradecer aos nossos convidados e a você que ficou com a gente até agora para rever o programa é só acessar nossas redes sociais que fica tudo salvo na íntegra uma excelente noite para você excelente semana para todos nós e até a próxima tchau 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 tchau